Oh, inclusive, com Dani Stolai Olá! Tá começando mais um All Inclusive. Hoje eu tenho uma convidada pra lá de doce. Olha só! Ela é focada em realizar sonhos e tornar cada momento mais doce e especial. Considerada a queridinha das grandes estrelas, tendo como lema toda a dedicação e esforço que entregamos, colhemos em dobro. Seus valores comerciais são satisfação do cliente, honestidade, respeito, e, acima de tudo, muita fé. Ela tem uma visão de expandir o seu negócio nacionalmente. Ninguém mais e ninguém menos que Luciana Machado. Ai, que delícia! Que linda! Obrigada, amiga! Eu que te agradeço, que bom que você veio. Obrigada pelo convite, viu? Vamos sentar um pouquinho? Vamos! Vamos lá! Gente, pra quem não conhece, essa é minha amiga do peito, Luciana Machado, conhecida aqui no ABC como Lu Chocolates, mas já tá conhecida aí por todos, né, Lu? Ai, uma honra estar aqui, obrigada novamente. Imagina! E é isso, a gente tá aí adoçando a vida da maioria dos brasileiros aqui, né? Uma delícia! São Paulo, ABC e assim vai. Muito bom! Lu, vamos contar um pouquinho pro pessoal em casa que deve ter muita curiosidade de saber como foi que você começou nesse ramo? Sim! Ah, isso é muito legal, viu, Dani? Sabe por quê? Porque todo mundo vê hoje, né, o hoje, e acha que a gente começamos assim num estalar de dedos. E não! E na realidade, é até muito engraçado tudo, porque eu sempre fui uma pessoa muito também ligada no 220, desde criança, sempre admirava todo mundo que ia pra cozinha, vizinhas e tal. Eu venho de Mauá, de uma cidade simples, uma família também muito simples, e aí eu sempre admirava tudo, e aí eu já casei muito nova, e eu tive o Lucas, hoje ele vai completar agora 21 anos, então faz uma tragédia... Que trabalha com você, né? Que trabalha com a gente, né? Hoje ele faz parte da equipe. E aí eu comecei a fazer aquelas trufas, que vendia em padaria antigamente e tal, e essas trufas eu comecei com, tipo, o mínimo do mínimo financeiramente, e eu comecei a dedicar a fazer mesmo com revistas, porque naquela época nem tinha tanta internet como hoje, né? Verdade. Os programas eram anote a anote, eram os programas Ana Maria Braga, e tudo total sendo realmente mais revista e referências de TV. E aí eu comecei, sempre tive essa aptidão em gostar, e comecei a fazer, e fui levando, fazendo e mostrando pra uma amiga, e essa amiga... Obrigada, Amar. É, obrigada. E aí essa amiga, fui levando pras lojas em Mauá, aí onde uma trabalhava, me indicava pra outras, e eu com meu caderninho, eu tenho a tele guardada até hoje, e eu anotava tudo, e assim, toda semana a gente ia fazendo, e começando com as trufas, e aquilo lá, né Dani? Até uma... é... até uma dica aí pra quem tá nos assistindo, é... é... falou assim, ah, e você faz um bolo? Faço. Hoje você tá com muita coisa aí pra fazer. A gente tem muita informação. Basta o querer, sabe? É... A vontade mesmo, e... e a resiliência. Deu errado, refaça, faça de novo, que dá certo. É porque fazer como você começou, que nem você falou agora, você não tinha nada pra você se apoiar, era tudo ali na prática, na experiência, dava errado, tentava de novo, e vai se descobrindo uma receita, porque hoje você tem receita pronta na internet. Exato, exato. E nem sempre a receita pronta é a receita que vai dar certo em casa, né? Exatamente. Porque cada um tem sua essência, se colocou uma colher de manho, uma colher rasa, dá uma diferença na receita, né Dani? E aí a gente tem que pontuar, mas uma das coisas é essa resiliência mesmo de sempre tentar, sabe? Verdade. Eu acho que é um dos pontos mais firmes que eu tenho até hoje, eu acho que a gente tá hoje, amanhece, pra gente poder sempre aprender o novo todos os dias, né? Porque você, né Lu, você se descobriu no chocolate a princípio, né? Sim. E aí você foi aperfeiçoando técnicas e hoje tá na confeitaria também. Na confeitaria também. Desde a modelagem... Me fala um pouquinho aí dessa confeitaria. É aquilo, né? Ai, você faz? Faço. Então começamos com o curso e aí eu vim da cozinha muito simples dentro de casa, aí eu tinha dois cômodos atrás de casa, nós reformamos e ficamos fazendo. Aí eu tive o primeiro MEI em 2006, se eu não me engano, com a primeira colaboradora registrada, né? E aí o negócio foi ficando, porque era um bolo, era um docinho modelado e aí por mais que eu não sabia, eu falava que eu sabia, viu Dani? Eu sou danada, você sabe, né? Esse é o teu segredo então, né? Não sei, sei. Sei, sei. E tá tudo bem, o negócio vai saindo, viu? Mas aí é a vontade, o que é... E aí eu fui fazendo cursos também, me aperfeiçoando mais e a gente chegamos desde a parte de chocolate, trufas, que era o ponto inicial, bombons, as páscoas, natal, casamento, aniversário e aí foi dando aquela amplitude, aí eu me formei em culinarista em 2008 e aí depois as coisas foram dando um olhar mais que... o meu leque de produtos muito maiores, sabe? Hoje você tem muita coisa lá no ateliê, né? Tenho. Bom, aí eu saí de Mauá, né Dani, em 2015, meu marido trabalhava em empresa e saiu da empresa pra ser sócio da Luz Chocolate e viemos pra Santandré e aí que o negócio começou realmente a expandir. Mas era bem pequenininho, né Lu? Era uma casinha de vó, que é uma graça, gente, é uma graça. É linda mesmo. Era uma casinha de vó e aí aos poucos começou a ter essa organização, gestão mesmo da empresa, né? Porque até o entanto você vai fazendo o meio por cima e depois a gestão da empresa mesmo do geral. E aí todo dia a gente vai aprendendo, mas a gente vai abrangendo aí. Ô Lu, e você pretende chegar aonde? Você ainda busca novos horizontes, né? Busco novos horizontes. Ah, esse ano de 2023 promete. Ai, que delícia. Esse ano de 2023 ainda não posso contar nem pra minha amiga aqui em off. Não tá me contando. Não tô. Não, já tentei, viu? É, mas assim, a virada de chave da Lu Chocolates vai ser bem grande agora em 2023. A gente já tá aí nas reuniões. E aí é rede nacional, né? Por enquanto é nacional, mas assim, a gente tá com uma expansão bem grande agora pra 2023. Gente, vocês não conhecem um pouquinho? Vamos falar, ó, a Lu, ela faz bolos confeitados assim, que você nem acredita que é de verdade, né Lu? É um cenário, parece assim, uma montagem, mas na hora que você vai partir, você vê que é bolo de verdade. E não é aquele bolo seco, né? É aquele bolo delicioso. Exato. Porque uma exigência minha em casa era assim, ó, Lu, você faz um bolo? Faço, Dani. Mas Lu, bem molhadinho, com pasta americana. Quem sabe do que eu tô falando, fala, pasta americana, bolo molhado, hum, não vai dar certo. Mas ela conseguia fazer o bolo molhado pra mim e ficava lindo. É que vira um mito, né, bolo de pasta americana, ser um mito de ele ser um bolo seco. As técnicas mudaram de hoje? Mudaram muito. Antigamente não tinha aquela blindagem de chocolate, onde a gente blindava o bolo. Como se fosse essa cobertura, sabe? Ou é uma casquinha. Uma casquinha de chocolate de uma ganache mais durinha. Então a hora que vem com a pasta americana, ele dá todo um acabamento. E, claro, não pode usar um bolo com fruta em casa, né, alguma coisa que precise de geladeira, uma mousse, porque aí também a estrutura não aguenta. Aí você sempre dá aquela dica, tem que ser uma geleia, alguma coisa assim. Uma geleia, uma compota, alguma coisa de duas texturas, uma crocância com alguma coisa mais leve. É super legal. Então aí dá pra gente trabalhar o bolo. E você brinca muito com sabores também, né, Lu? Porque agora tem uma gama aí de frutas e agora coloca as nozes e coloca amêndoas e vira uma coisa assim que é uma explosão de sabores na boca, né? É isso, né? A experiência do chocolate, do bolo, é um momento tão único o alimento, né? E aí você tem que trabalhar mais no que, claro, o seu cliente mais gosta. Não é um gostar só peculiar meu. Que hoje eu tô na parte mais das estratégias. Não é só uma coisa, ah, eu gosto de maracujá, vamos fazer maracujá. E automaticamente a gente consegue fazer isso. O cliente, ele tem esse retorno pra gente, né? O que mais ele gosta, o que mais ele não gosta, gosta de mais coco. E aí a gente vai trabalhando essa demanda aí. Mas eu sempre gosto de uma coisa em outra, dar uma ousada. Então não é um campo muito grande de vendas, mas a gente sempre traz algo diferente. É uma das coisas pra gente não tá... A gente sempre tá inovando no mercado, sabe? Pensar fora da casinha. Sim, eu acho que é aí que tá o sucesso, né? O segredo do sucesso. Você não ficar na mesmice e procurar se aperfeiçoar cada vez mais nessas novas técnicas e novas técnicas. E testar, né, Dani? E testar mesmo, fazer, sabe? Você que já é empreendedora, que você queira aprender e dar um passo a mais aí no seu comércio, nas suas artes maravilhosas, é isso. Sempre vai testando. Não deu certo hoje, vai testa amanhã, testa uma nova textura, pergunta pro seu cliente, faça um feedback com ele do que é legal de sabores também. Isso é importante. Você vende o pós-venda, é muito... Eu acho que acredito que é mais importante do que propriamente a venda, né? É, porque se você não sabe o que o cliente gosta lá na frente, aí você vai tá fazendo um catálogo, um portfólio, Dani, que ele vai morrer. Então você também tem que ter estratégia do empreendedor no lado disso, com esses anos todos aí, que eu também já sofri muito, gente, já chorei muito, já sofri muito, e nada, né, e a gente vai se aprendendo. Então é isso, também ouvir, não adianta eu querer fazer coco, aquilo lá que eu amo, coco-isco, e aí minha demanda não sai coco, meus clientes não é do perfil do coco. Então eu tenho que ouvir pra mim também, eles serem os meus clientes, né, e eu sou uma fornecedora com o que eles estão procurando, né? Acaba tornando algo personalíssimo, né, Lu? Porque você acaba conhecendo os clientes, que eu acho que isso é importante também pra quem tá começando, você tratar o cliente de forma única, né, você entender o que ele quer e buscar aquilo. E aí depois você vai, lógico, fazendo um molde em todo, mas tentando personalizar mais pra cada um, né, Lu? É assim que você vai conquistando, porque ele vai falando bem de você sempre, e você vai conquistando mais clientes, né? Sim, e isso é o lado da nossa confeitaria, que ela acaba entrando num modo, né, mais atual, de mais exclusividade, olha, eu gosto do biscoitinho, assim, até eu trouxe um aqui, Dani, pra você provar, tiramos do pacotinho, que eles vêm assim, uma linha home, pra Dani bem gostar. Não tão lindos, né? Não tão lindos? Maravilhoso. E essa é uma embalagem home, pra casa, então a gente tem embalagem presente, embalagem home, você tira daí, coloca numa bomboniere, numa petisqueira sua, e aí você tem aí pra você servir pra todo mundo. Ô Lu, e até mesmo você me lembrou agora das bombonieres, né? Lá no ateliê você também tem a questão das lembrancinhas. Temos. Gente, a Lu fez, a Fê, a Lu fez vários eventos pra mim, e dentre eles, a lembrancinha que nós bolamos foi com a bomboniere e dentro os bombons, o chocolate, não podia ser diferente. E todo mundo comentou dessa lembrancinha, porque ficou algo que você saboreou e eternizou ao mesmo tempo, né? É. Ficou demais. E agora... Isso é muito legal, né, Dani? Quando a gente pensa em fazer algo que a gente gosta de receber, eu acho que não tem como dar errado, né? Você quer receber algo bacana, você tem que entregar algo bacana. Então eu acho que isso é tão recíproco, e isso vem naquela biografia que você acabou de falar. A gente gosta de saber a satisfação do cliente, e tendo a fé que isso tudo vai acontecer de melhor pra nossa vida, mas a gente sempre se colocar na posição do outro, ter a simpatia, né? É o mais importante. O comércio é assim, apesar que tudo, enfim, né? Mas eu acho que o comércio é assim, porque a gente se posicionar com o que o outro vai receber, e olha aí, né, até hoje você receber elogios de uma bombonieda. Aí você também fez uma xícara, lembra? Sim, no aniversário de um aninho do Luíde. Do Luíde, que foi lindo, do Ursinho Puff, gente, coisa mais linda. E isso é eternizar. Porque você juntou comigo, mas a ideia foi sua, e aí você produziu a xícara linda, linda, maravilhosa. E o negócio vem que você termina, né? Junto com biscoitinhos, gente, junto com esses biscoitinhos, assim, ó, pra convidar pra tomar um chá. É isso aí. Um café, né? Quer coisa mais gostosa? Verdade. Ai, o Lu, eu fico muito feliz de ter você aqui comigo, porque assim, a gente acabou se tornando amigas, e nessa descoberta dos mesversários, que isso também virou uma febre, né? Antigamente não tinha, e os mesversários vieram aí pra ficar cada vez mais gostoso a gente comemorar, né? Família junto. Família, agregar, unir. É maravilhoso. Eu amo fazer esse tipo de coisa. Sou suspeita pra falar. Mas assim, Lu, Páscoa agora, que agora é um foco muito forte pra você, porque trabalha com chocolate. E aí, o que a gente pode esperar disso? A Páscoa é a pupila dos olhos, né? A Páscoa é aquela pupila dos olhos maravilhosa de qualquer confeitaria que trabalha com chocolate. Ainda mais o seu, né? É. E aí, a gente vem com novidades, as cores, as criações desse 2023. Tá bem legal, viu, Dani? Tá diferente esse ano? E a Páscoa simboliza tudo, né, gente? A ressurreição de Jesus, então tem toda aquela história ali, dependente de crenças religiosas. Verdade. Mas a gente tem a simbolização do ovo de Páscoa, que é o chocolate que vai em cada lar de todo mundo. Ô, Lu, queria te fazer um convite. Ai, vamos. Você consegue fazer um ovo pra gente de chocolate no próximo bloco? Com certeza. Gente, eu não acredito. Ai, que incrível. Sim. Gente, vocês fiquem aí. Nós vamos fazer um ovo, ensinar vocês a fazer um ovo. Quem sabe vocês acabam aí se comercializando, não só pra sua família, mas pra vocês conseguirem vender. Isso mesmo. E a Lu vai dar várias dicas pra gente. Vocês vão ficar aí, esperar a gente no próximo bloco com a Lu, ensinando a gente a fazer um ovo de Páscoa. Que linda. Ah, que legal. All Inclusive, volta já. Você aí, já pensou em morar ou investir na Flórida? Nós, do programa All Inclusive, juntamente com a Hard Mortgage e Pórdio Rio de Grupo, nós estamos aqui pra te ajudar. Vamos fazer um programa totalmente voltado pra você que tem essa intenção de morar nos Estados Unidos ou investir no imóvel lá. Você não vai querer ficar fora dessa, né? O pessoal lá de fora, logo mais, vai estar sentadinho aqui, ó, comigo, pra tirar todas as dúvidas que vocês têm. Dani, será um prazer estar contigo e com o teu público pra mostrar o que temos de melhor aqui na Flórida. Essa oportunidade você não vai perder, né? Dani, estou lá. E será um prazer participar do seu programa e trazer conhecimento de como você pode financiar o imóvel aqui nos Estados Unidos. Um outro estilo de vida. Você não vai deixar passar essa oportunidade, né? Vem comigo. Estamos de volta com o programa All Inclusive. Agora, com a Lu, na prática, mostrando pra gente como faz um delicioso ovo de chocolate pra Páscoa. Ah, isso aí, vamos lá, uma delícia. Primeira dica, Dani, pra quem tá nos assistindo. Chocolate, tem que ser chocolate nobre, chocolate gostoso, nada de fracionado. Já aproveitando, trouxe a Gabi pra nos auxiliar aqui em geladeira e micro-ondas, que eu vou explicar. Então, o chocolate sendo nobre, você tem um produto de primeira qualidade que você vai oferecer pra todos os seus clientes, seus familiares aí. Dani, geralmente, o chocolate hoje, ele vem em gotas, que é uma linha que a gente trabalha muito, que é uma linha da Kalebu, belga. Excelente qualidade, é um dos melhores que a gente tem no mercado. Mais facilitado, então, né? Mais facilitado. E aí, eu vou indicar duas normas de a gente trabalhar com chocolate. No banho-maria, que toda casa a pessoa se sente mais confortável de derreter, é o que nós acabamos de derreter aqui, no intervalo, eu já fui adiantando algum processo. Então, esse daqui é no banho-maria. Lembrando que a aguinha do banho-maria, Dani, ele tem que ser a aguinha de quando dá banho de neném, bem morninha. Porque ele também não pode queimar o chocolate. Chocolate, ele é a base de manteiga de cacau. E a manteiga de cacau, ela não pode queimar. Entendi. Então, a gente colocamos aqui e aqui ele já está derretidinho. Olha que delícia. Super derretido. Olha que maravilhoso. Não é? Então, ele fica bem derretidinho. E o que é legal também, antes de a gente começar, é lembrar onde que as donas de casa, empreendedoras, começam a comprar os materiais. Esses materiais, em casa de confeitaria. Então, você vai ver forminha mais simples, forminha com o que tem agora uma trio, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é legal. Aquela película. Película, isso, que tem ela. Aí, você vai encontrar espátula, você vai encontrar um termômetro, você vai encontrar o papel que a gente vai embalar o ovo. Acho que o termômetro é muito importante. É muito importante. Aí, aqui, no passo do chocolate já derretido, ele está numa temperatura. Quando vocês colocarem em micro-ondas ou em banho-maria, esse termômetro, Dani, é um termômetro muito usado. Ele é um digital. E aqui, vocês vão ver que ele é da marca da Kalebu, que a gente sempre trabalha, que é excelente. Esse termômetro, você vai colocar aqui, Dani, ó. Ele vai dar 29 graus, que é a base que a gente precisa. Quando ele está lá, ele chega nos 45 graus. Então, peraí. Então, você vai ter que temperar. É, a gente aquecer uma manteiga de cacau para ela derreter o chocolate. Automaticamente, nós temos que descer essa temperatura para 29 graus, que é onde a gente coloca nas forminhas e ele não derrete. Ele precisa estabilizar a manteiga de cacau. Então, a gente pode fazer isso na parte da pedra de mármore. Geralmente, a gente trabalha com uma pedra de mármore. E a gente resfria o chocolate e vindo com a espátula e medindo com o termômetro. Aqui, a gente já fez esse processo e ele já está aqui em 29. Você vê que ele é fluido, porém, ele não tem nada de aquecido. Ele é uma temperatura super agradável, que é uma que o chocolate gosta dele na forminha. Tá bom? Então, nessa parte aqui, a gente vai trabalhar hoje. Vamos trabalhar uma parte do ovo recheado, Dani? Incrível, né? Vamos fazer a casca mesmo, onde derrete tudo e é maravilhoso. Aqui, Dani, é o oba-oba mesmo de casa. É tentando. Não tem jeito de como não se sujar. Aqui, a gente faz essa parte. Eu faço com a espátula, mas se vocês quiserem fazer com a colher também, é super legal. É simples, né, Lu? Não parece ser difícil. Acho que tem uma aqui, né, Dani? Tem uma colher aqui. É. Tipo, essa daqui. É melhor. Aqui a gente vai colocar, Dani, ó. Tá vendo? E aí, você vai fazer toda a beiradinha dele, ó. Tá vendo? Aqui você vai limpando. Não pode ser muito, tá vendo? Não pode ser muito, gente. Olha. Tá vendo? Então, ele é uma primeira camada, aonde você olha por aqui, olha. Ele tem todo um chocolate na forminha todinha, fazendo todo o vácuo. Aqui, a gente coloca ele pra dar uma escorridinha. Tirar o excesso. Tira o excesso, porque a gente quer a bordinha, que eu já vou explicar a importância dessa bordinha, que é bem legal. É muito boa. Essa bordinha. Quando a gente faz a primeira camada, Dani, fez todo o ovo, completou todo ele de chocolate, 100% chocolate. Pra gente ter essa bordinha, a gente precisa virar ele de cabeça pra baixo. Então, é assim que ele vai pra geladeira. Com o auxílio de um papel manteiga, você vira e ele vai assim para a geladeira. Essa é a primeira parte. A primeira parte. Então, esse daqui é o de casca rejeada, que a gente já vai mostrar. Então, ele vai, ele já vai agora pra geladeira, a Gabi vai colocar na geladeira pra nós. Vai ajudando a gente. Vai ajudando a gente. Então, esse fica. E aí, já vai chegar essa parte, a gente já vai fazer um recheio dele. Agora você já vem pro recheio? Gente, já vai rechear ele. Assim que ele chegar, a gente já vai pro recheio dele. Quanto tempo de geladeira, mais ou menos, Lu? Faixa de seis, oito minutos, no máximo. Quanto mais ela vazia, gente, outra dica. Quem tá fazendo em casa, não coloque coisas muito com outros odores, porque o chocolate, ele chupa. Então, tira essas coisas, deixa ali ela bem vazia e faz seu ovinho de páscoa aí. Jamais no freezer, né? Jamais no freezer. O chocolate não é freezer. E outra, se você tiver com a sua temperatura de geladeira, ela bem limpinha, Dani, é excelente e dá tudo certo, gente. E vai super, ele fica sem o cheirinho, ele fica perfeito aí, que a gente já vai vir aí com o ovinho pra gente rechear, Dani. A Gabi já tá trazendo. Já tá trazendo? Ah, é isso aí, ó, é bem rápido. E essa aqui que vocês têm é outra, então é bem rápido. Olha, essa daqui já é a camadinha que nós fizemos. E olha que legal, tá vendo como que vocês vêem ela esbranquiçando um pouquinho, Dani? É a parte que o chocolate já saiu da parte da forminha. Isso. E olha que legal a importância da casquinha, gente. A bordinha. A bordinha é perfeita. Olha, tá vendo a bordinha? Essa bordinha, a hora que a gente encosta com outro chocolate, a gente já vai ter ele perfeito, assim, sem a massa. Exatamente. A gente tem que trabalhar também esteticamente nossos ovos de páscoa. Ele já é nobre, ele tem que ser gostoso e ele tem que estar impecável. A gente tem que entregar o nosso melhor, lembra, né? Então esse daqui, Dani, vamos rechear? Vai, vamos. Bom, temos prestígio e temos brigadeiro hoje. O que você escolhe, amiga? Vou querer prestígio. Vai querer prestígio? Ah, então vamos pro prestígio. Aqui é super simples. Eu trouxe numa manga pra facilitar. Aqui nada mais do que aquela receita simples de beijinho, tá? Leite condensado, coco, manteiga e um pouco do creme de leite e o coco flocos, pra ele dar aquela crocância também e ficar aquele um pouquinho do melhor, sabe? Não é fácil de fazer. Não é? É fácil. Desgrudou da panela um pontinho bem antes, ele vai ficar num ponto super macio pra vocês. Espera esfriar pra colocar. Espera esfriar, gente. Isso aqui tá geladinho, ó, Dani. Bem geladinho. Bem temperatural. Ah, se for a geladeira ou não? Não, só deixa esfriando e ele também tem uma durabilidade boa. Aqui a gente faz assim, ó. Ai, gente, essa parte... Meu Deus! A gente coloca um pouco no centro. Não é um pouco, né? É, um pocão no centro. Aí eu sempre dou uma batidinha, porque é onde ele vai assentar o recheio. E aqui a gente vai fazer o quê? Espalhar. Olha, espalhar até quase a borda. A gente não faz ele chegando na bordinha nossa, tá vendo? Dani. Gente, que maravilha. Ó, e ele fica bem recheado, tá, gente? Bem recheado. Ovo recheado. É recheado. Sem sucesso, quando você vai abrir, ele tá com aquele pouquinho, ó. Olha que demais. Olha. Conseguiram? E aí, olha que fácil, Dani. E fazendo ele, a gente volta com o nosso chocolate e vamos finalizar ele com a casquinha de fechamento. Pouquinho chocolate também, tá, gente? Olha. Delícia! Pouquinho chocolate e todo com carinho, olha. E aí você vai fechando, vai fechando e vai fechando o recheio. Só vai tampando. Não, vou fazer contra a câmera aqui pra gente ver melhor, ó. Tá vendo? É só pra cobrir mesmo o recheio. É só pra cobrir. Porque a casquinha principal nós temos ali à frente. Então esse é pra tampar só o recheinho. Ele é uma película do nosso recheio. Então é só esse daqui, ó. Tá vendo? Então você tampa todo o coco, passa sempre ali com todo o amor, com todo o carinho. E assim ele vai voltar pra geladeira. Quanto tempo agora, Lu? Mais uns oito minutinhos. Ele também já tá ótimo. Até um pouquinho antes. Porque é só uma película. É, é só uma película. Esse daqui já deu. Vai ser incrível. Eu vou te dar ele pra você provar, pra você partir. Ai, que delícia! E aí eu vou embalar um ovo, pra você ver também como que a gente faz. Mas o processo é bem legal. Quais as opções de recheio que a gente pode trabalhar, Lu? O beijinho, o brigadeiro? Ah, beijinho, brigadeiro, doce de leite. Você pode trabalhar recheio de trufas. Trufas é uma infinidade de sabores de trufas também, com durabilidade legal. Maracujá que eu trouxe. Limão também é legal. Tem pistache também. E aí você vai, a gente vai alternando isso a isso. Lembrando que você vê o que seus clientes também mais gostam e trazem. Porque aí é um sucesso de venda, seu caixa fecha. Ô Lu, vamos aproveitar pra gente falar um pouquinho? Como é que você surgiu? Porque você faz coisas maravilhosas. E aí você acabou entrando aí no mundo dos famosos. Como foi que você entrou nessa área? Que hoje você tá aí de veita em poupa também, né? É, a gente tá. Eu entrei, a primeira pessoa famosa que eu fiz foi a filha de uma amiga que estudou comigo na escola, até a oitava série. E ela teve a Sofia, Sofia Valverde, que trabalhou na Chiquititas. Nós encontramos umas vindas aí de Mauá, lá antiga. Eu com o Lucas maiorzinha, ela com a Sofia. A Sofia tinha acabado de passar no teste das Chiquititas. Ia fazer o aniversário no Tatuapé. E aí ia ser uma rede de todo mundo, tá? E aí ela falou, você faz docinho da Cinderela? Lu faz. Eu não fazia, Lu faz. E aí comecei a fazer os docinhos. A gente tem essas fotos e tal. Acabei ficando um pouco pro aniversário. Ali com uma comunicação outra. A parte da decoração também já fazia pra alguns artistas. Começaram a me indicar bastante. E a gente começou a trabalhar com os clientes deles de São Paulo. Mais alguns clientes que foi vindo. E nós tivemos aqueles anjinhos da guarda, né? Que sempre levou eu... Desculpa. Caminho da Record. Então eu fazia muitos camarins da Record. Todos os famosos. Trabalhei muitos anos com o Gugu. Em bastidores. E aí eu ia muito. E aí assim, a gente foi começando. Então começa com uma assessoria, com uma outra assessoria. E automaticamente a gente foi se encaminhando. Passei por um bom trajeto. E agora tem alguns que moram aí no meu coração. Você pode falar pra gente aí? Porque, ó, ela não quer falar, viu? Mas eu vou falar. Lu, quem aí que você faz aí que são os queridinhos? Que você todo ano acompanha as festas? Todo ano? A gente tem Simone Simária. Ana Rikman. Que a Páscoa do ano passado até foi dentro da casa dela, né? A primeira live e-commerce foi dentro da casa dela em Itu. Que ela abriu, ela e eu a ler. A Romana e o Alok. A família inteira da Sato. Inteiro, inteiro. Também a família do Alok e das duas famílias. Tanto a dele, tanto a da Romana também, né? A gente começa a trabalhar não só o artista, mas os familiares dos artistas. Porque aí você já começa a entrar e eu tô com todos aí. A gente fez umas contas, sete anos, eu acho, com a Simone, com a Simária. Aí vem, acho que um pouco mais com a Sabrina. Aí vem um pouco mais com a Ana também, da época da Record. Então a gente vem seguindo aí. E algumas youtubers, aí vai vindo alguém que tá muito de coração também com a gente. Que é a mesma cultura que a gente tem, né? Os mesmos valores. Delícia, né, Lu? Delícia, vamos. É, pode entrar, Gabi. Ai, Gabi já trouxe. Gabi já até desenformou. Olha que demais, Dan. Olha como ele fica lindo, bem restante. Olha, e pesado. Pode pegar, que esse vai ser seu. Gente, vamos caprichar nessa Páscoa. Olha que maravilha, que delícia. Nossa, Lu. Agora a gente vai cortar? Vamos, vamos cortar. Vamos ver como é que ficou. Quer cortar você? Eu corto. Pode. Pode passar por mim. Isso. Gente, ele tá incrível. Olha esse corte. Ah, que demais. Olha quanto recheio. É assim que a gente tem que fazer, né? É. É assim que a gente tem que fazer. Tanto para os nossos familiares, quanto na hora da gente fazer a venda. Exatamente. É assim. Eu acho que é o que você entrega, é o seu melhor. Então esse ovo, e aí ele vai com a casquinha recheada, olha. Olha que perfeição. Olha que demais. Tá até derretendo. Você faz o quê? Você embala. É, agora eu vou embalar um para vocês verem. Que a gente tem aqui. Gente, a Lu, ela é super caprichosa. Ela pensa em tudo. E você espera algo dela, que você pensa que ela vai vir com alguma coisa. Ela já vem com algo além daquilo que você imaginou. É sempre assim. É assim mesmo. É. Aí, Dan, eu vou te mostrar que a gente tem, tanto hoje no mercado, vários papéis para embalar os ovos, como a gente tem também tecido. Hoje eu trouxe o tecido, tá? Porque ele é uma linha premium, né? Ele é uma linha top. Não, ele tá mais usual agora o tecido. Então o tecido tá super em alta também. Então a gente vai embalar o ovinho assim, ó. Eu vou embalar esse pequeno, que é um dragê, tá? Mas a gente... Esse é o preferido das crianças. Ah, esse é o preferido das crianças, é mesmo? E tem alguns adultos também que amam, viu? É. Não vou falar quem é. É, tem uns adultos que amam. Então, ó, com todo carinho, você só embala assim, olha. Prático, fácil. É prático, gente. Isso daqui é super, super rapidinho. Não tem problema. E aí, o lado brilhoso pra dentro, tá, Dani? E o opaco pra fora. Ô, Lu, tudo isso você tem curso aí? Então, também essa novidade aí que a gente tá tendo aí, estamos na finalização da nossa cozinha, pra gente poder ter esses maravilhosos cursos aí online, pra vocês começarem desde o início, sem muita regra. É, o chocolate sem regra, a cozinha, a confeitaria sem regra. Então, a gente vai manter uma receita, mas ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar o que você consegue fazer de melhor aí. Então, a gente vai ter, assim, né? Uma novidade boa aí pra gente. Uma novidade boa. Dani, olha. Então, é isso aqui, ó. A gente uniu as duas partezinhas, tá? A gente vai colocar no meio. Aqui você vem assim, Dani, ó. Uma metade e traz a outra metade pra você. Aí, você segura aqui e vem trazendo a mão, puxando as orelhinhas para cima. Olha aí a dica. E aqui, também, para cima. Ai, que lindo. Olha, tá vendo? Nossa. E no tecido de cacau, que tem tudo a ver com... e tem vários tecidos, né? E a gente finaliza com uma fita de cetim, dando um laço. Lembrando de colocar sempre a etiqueta de validade do produto, o dia que fez. Esse hidragê, 90 dias. Se for um recheado, 7 dias em geladeira, tá? E aí, o recheado, ele pode ser embalado assim, como ele também pode ser o de colher, o mesmo recheio, nessa posição do de colher que eu trouxe aqui pra você também. Olha, Dani, a gente corta e fica lindo. Olha, o carinho, dá pra gente ver o carinho, né? E esse daqui é um que a gente pode também comer com colher, Dani, ó. Pra você partir. Gente, eu vou ter... Super delicada, gente, olha. Deixa eu comer um pouquinho. Não é demais? Não tem o que falar. Então temos opções de caixas também. Hoje no mercado tem vários modelos com quatro, com três bandinhas. Então é super legal. É usar a criatividade que você tem. Bom, Lu, muito obrigada. Foi muito bem explicativo. Foi. Fácil. Agora, quem quiser se aperfeiçoar mais, a Lu vai entrar aí com os cursos. Sim. Deixa seu contato pra gente no Instagram. O nosso Instagram é luchocolates. Só luchocolates, gente. É só luchocolates. Eu ia falar o site. Entra lá que vocês vão ver os trabalhos incríveis que ela tem lá. Lu, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Gabi, obrigada mais uma vez. E a gente fica por aqui. No próximo programa vocês não podem perder a O Inclusive. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até. Tchau, tchau. Obrigada. O Inclusive Com Dani Stolai E aí O Inclusive Obrigado.